Olá, bom dia, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano, e bom dia para você que nos acompanha aqui no Café hoje. Presidenta, a senhora lançou na semana passada o Plano Agrícola e Pecuário para a safra 2014-2015, com um grande volume de recursos para financiar nossos produtores rurais, não é, Presidenta? É verdade, Luciano. São 156 bilhões e 100 milhões de reais para financiar a nossa produção agrícola e pecuária. Quase, Luciano, 15% a mais que na safra passada. Esse é um investimento do tamanho do agronegócio brasileiro. A cada ano, nós temos ampliado os recursos para apoiar o nosso produtor rural. Para você ter uma ideia, Luciano, o total de crédito que vamos liberar nessa próxima safra é 10 vezes o montante oferecido na safra 2001-2002, anterior ao governo do presidente Lula. É um apoio enorme para o produtor rural, Presidenta. É sim, Luciano. São muitos recursos e com taxas de juros muito atrativas. Veja só, na safra 2001-2002, os juros variavam de 8,75% a 10,75% ao ano. Hoje, os juros estão praticamente pela metade, entre 4% e 6,5%. Quero reafirmar, Luciano, uma coisa que eu tenho dito em todas as safras. Não faltará crédito para os nossos produtores. Se todo o crédito previsto for utilizado, nós vamos oferecer mais recursos. Nossa agricultura e nossa pecuária, Luciano, são exemplos de sucesso. Somos líderes mundiais na produção e exportação de café, açúcar e suco de laranja. Somos também os maiores exportadores de soja, carne bovina e carne de frango. Luciano, sem dúvida há motivos de sobra para termos orgulho do nosso agronegócio. Presidenta, como ficou o crédito para os médios produtores? Vamos oferecer, Luciano, R$ 16,7 bilhões em crédito para essa faixa de agricultores e pecuaristas. São 26,5% a mais do que na safra passada e com juros, Luciano, de 5,5% ao ano. Juros praticamente negativos. Por muito tempo, não houve no Brasil uma política específica para o médio produtor que ficava imprensado entre o pequeno da agricultura familiar, para o qual tinha política, e o grande da agricultura comercial, para o qual também havia política. Nós mudamos essa história e desde a safra 2010-2011, nós oferecemos condições diferenciadas de crédito para os médios produtores. Eles são importantes para a economia do país, sabe, Luciano? E especialmente para as economias dos municípios em que atuam. Isso acontece, Luciano, porque geralmente o médio produtor vive na região onde produz. É ali que ele compra máquinas, equipamentos agrícolas, insumos, movimenta a economia local. Tem novidade para a pecuária, presidenta? Olha, Luciano, uma das novidades do plano agrícola e pecuário para o próximo período é que nós vamos financiar a aquisição de animais para engorda em confinamento. Além disso, Luciano, nós oferecemos crédito para o pecuarista adquirir e reter matrizes, o que evita o abate precoce. Com essas linhas de crédito, estamos atendendo reivindicações dos pecuaristas. Aliás, Luciano, esse plano, como todos os outros, é fruto do diálogo com os produtores e os criadores. As demandas do setor chegaram até a nós e todas foram contempladas. Agora, presidenta, fala para a gente sobre o financiamento para a compra de máquinas e equipamentos. Luciano, nós reativamos o Modern Frota, programa do BNDES, que oferece crédito barato para a compra de máquinas novas. Somado ao PSI Rural, que é o programa de sustentação do investimento, serão R$ 8 bilhões para aquisição de colheitadeiras e tratores. Outra iniciativa para estimular o uso de novas tecnologias é o fortalecimento do Inovagro. Agora, há R$ 1 bilhão e R$ 700 milhões para financiar a agricultura de precisão, o cultivo protegido de hortifruti e grangeiros e a automação da avicultura, da suínocultura e da pecuária leiteira. Isso é importante para evitar perdas e melhorar ainda mais a produtividade da nossa agropecuária. Sabe, Luciano, o Brasil é show de bola em produtividade agrícola. Em 12 anos, para você ter uma ideia, enquanto a produção agrícola aumentou 97,5%, ou seja, quase 100%, a área plantada cresceu apenas 43%. Isso só é possível porque conseguimos produzir mais numa mesma área, o que aumenta a nossa competitividade e ajuda a preservar nossos recursos naturais. Presidenta, como o Brasil está produzindo cada vez mais, o governo tem apoiado a melhoria das condições de armazenamento e escoamento das safras? Tem sim, Luciano. A exemplo do que já aconteceu no ano passado, neste ano, novamente, nós vamos ter R$ 5 bilhões para financiar a construção e ampliação de armazéns privados com juros de 4% a 5% ao ano. Quanto ao escoamento da safra, nós estamos agindo de várias maneiras. Investimos na duplicação e modernização de rodovias, na construção de ferrovias, na melhoria de nossas hidrovias, porque precisamos de uma infraestrutura de transporte adequada ao tamanho do Brasil. Na quinta-feira passada, por exemplo, eu inaugurei o trecho original da Ferrovia Norte-Sul, lançado há 27 anos atrás, ia de Açailândia, no Maranhão, até Anápolis, em Goiás. São 1.560 quilômetros. Na verdade, no meu governo, nós construímos o trecho que liga Palmas, no Tocantins, a Anápolis, em Goiás. E esse será um importante canal de escoamento da safra. Na sexta-feira, foi realizado com êxito também o leilão de concessão de um trecho da BR-153, que liga Anápolis à Aliança do Tocantins, mais o impulso ao transporte das safras do centro-oeste. Além disso, este ano, fizemos o acompanhamento completo da safra escoada pelo Porto de Santos, lá em São Paulo. Uma das medidas que nós adotamos, Luciano, foi o agendamento da chegada dos caminhões no porto. O caminhão chega no porto, tem lugar garantido no estacionamento, dali vai direto para o navio, o que evita congestionamentos. Foi por isso que não vimos na televisão aquelas cenas de grandes filas nas estradas. Agora, em abril, o índice de agendamento no Porto de Santos foi de 95%. Para aliviar a pressão sobre os portos da região sudeste e sul, economizar combustível e diminuir os custos do transporte, nós vamos ampliar o embarque a partir dos portos da região norte. Assim, com o apoio do governo e o esforço dos nossos produtores, a agricultura brasileira vai ganhar em produtividade. Vai garantir o abastecimento do nosso mercado e, Luciano, vai ajudar o mundo a ter acesso a alimentos. Presidenta, não podemos deixar de falar no apoio à agricultura sustentável. Com certeza, Luciano, no programa ABC, que é a agricultura de baixo carbono, nós aumentamos o limite de crédito de um milhão para dois milhões de reais. Por agricultor, Luciano, para financiar práticas sustentáveis de produção. Sabe quais são essas práticas, Luciano? Quais são, Presidenta? São o plantio direto na palha, por exemplo, a recuperação de pastagens degradadas, a integração lavoura-pecuária-floresta e o tratamento de resíduos animais. Nosso objetivo é que, além de liderar a produção de várias culturas, nos tornemos também o país produtor que mais respeita o meio ambiente. Presidenta, infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigado por mais esse café com a Presidenta. Luciano, quero deixar um recado importante para os nossos produtores. Desde o início deste mês, está em vigor o CAR, que é o mecanismo criado pelo novo Código Florestal, que significa Cadastro Ambiental Rural. É um importante instrumento para a regularização ambiental das nossas propriedades rurais. Eu recomendo a todos os produtores que façam o CAR. Além de ter mais segurança para produzir, quem faz o registro no CAR pode tomar até 15% a mais de crédito para o custeio da produção. Obrigado, Luciano. Uma boa semana para você e um abraço para os nossos ouvintes, especialmente para os nossos queridos e as nossas queridas, agricultores e pecuaristas. Até a semana que vem, Luciano. Obrigado, Presidenta. Você que nos ouve pode acessar o Café com a Presidenta na internet. O endereço é www.brasil.gov.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá! Café com a Presidenta